Jornal Process mostra para você tudo o que acontece na cidade. Nessa quinta-feira, a Polícia Civil, após muita investigação, conseguiu deter o autor de um estupro que aconteceu no dia 13 de março de 2013. Nós conversamos com o Aldrei, que é investigador. Explicar tudo isso seria muito complexo. Eu sei que há incansáveis, quase dois meses, nós estamos sem parar, sem dormir direito com esse problema que afligiu toda a população de Matão e, graças a Deus, hoje culminou com a prisão desse cidadão que não tinha passagem pela polícia. Então, foi a dificuldade que nós tivemos até chegar nesse indivíduo, mas, graças a Deus, mais uma vez, mais um caso grave solucionado nessa cidade. Ele será preso agora e conduzido à cadeia pública de Jabuticabau? Sim, o doutor Alfredo e o doutor Maros já estão pedindo a prisão formal dele e ele vai ser recolhido à cadeia. Júnior, por que você fez isso? Eu não sei o porquê, eu fiz isso, eu saí de casa e o rapaz me cumprimentou, ele me deu um saquinho com droga, eu usei aquela porcaria, eu nunca tinha usado aquilo. Aí eu bebi, aí eu queria mais, aí eu fui assaltar e foi onde eu queria usar aquilo, porque aquilo eu não sei o que fez comigo, eu queria usar um saquinho cheio de pozinho. E o tal do piercing que você cita? Não, não, a respeito do piercing não tem nada a ver, o piercing, o que aconteceu foi a respeito da porcaria e do uso de álcool, que eu bebia, eu bebia muito. Mas por que você fez aquilo com a menina? Eu não sei, eu não estava livre em sã consciência, mas eu peço perdão para ela, para a família dela, para a minha família. Não sei, eu estava parado, eu lembro que eu estava parado, eu estava esquisito, eu estava, eu estava diferente, não sei. Aquele dia eu estava com a, eu peguei uma faca para eu sair para assaltar, para pegar alguém, algum dinheiro para me comprar de novo aquela porcaria que o rapaz tinha me dado. Que ela num saquinho branco, num pozinho cheio de branco, que ele fala cocaína, essa porcaria que eu não gosto de falar. Eu estou arrependido, eu não, pode ser que ninguém acredite, mas eu estou arrependido, eu nunca fiz isso, minha família nunca, ninguém entrou na delegacia, ninguém nunca fez nada, eu sou a vergonha da família. Eu arrependo de tudo, eu não estava em sã consciência de mim. Você tem alguma mensagem para deixar para sua esposa, que ela está grávida, né? Eu quero que ela me perdoe, que ela me perdoe por tudo, que ela foi a melhor esposa do mundo, eu vou continuar amando ela o resto da vida. Nós conversamos também com o delegado, o doutor Alfredo. Olha, realmente, depois do dia 13 de março, com esse problema todo, através de investigação, uns trabalhos que tiveram junto ao judiciário, agradecer a população também, filmagens, foi muito difícil, mas na tarde de hoje conseguimos chegar ao autor do estupro, com reconhecimento, confissão, e todas as provas que não tem, é irrefutável, não tem saída, ele já confessou, está arrependido, e foi ele mesmo, já está tudo esclarecido. Como que vocês conseguiram chegar até esse rapaz? Então, trabalho de investigação, tem outras coisas que nós conseguimos junto ao judiciário, é até difícil esclarecer, mas existe o monitoramento, não só de câmeras, como de telefonia. Então, realmente, foi um trabalho muito difícil, toda a investigação, dia e noite, aí, tentando chegar, e conseguimos, depois de muito trabalho, porque, na verdade, vou até esclarecer para vocês, estava dando num sítio, um endereço, na verdade, não seria da pessoa, mas de área que poderia estar sendo utilizada o aparelho, então, foi muito difícil chegar, por isso que conseguimos só na tarde de hoje chegar no autor. E ele ofereceu alguma resistência na abordagem? Não, nenhuma, nem esperava, né, e foi difícil porque ninguém conhecia ele, a menina também não conhecia, e o pessoal também, nas outras testemunhas que nós conseguimos com o passar do inquérito, não conhecia o autor, por isso que foi difícil chegar. Mas não tem dúvida, ele tem o piercing, onde ela declarou, no órgão genital, tem um aparelhinho só na parte de cima dos dentes, então, e não tem dúvida, ele foi reconhecido, não tem dúvida que é ele. Realmente, um brilhante trabalho da Polícia Civil, como eles mesmos disseram, um trabalho exaustivo que durou aproximadamente dois meses, mas conseguiram deter o autor desse estupro. Bruna Pique, para o Boletim Informativo do Jornal Processo.